É, o nosso querido Farid aí reage aos jogos ao vivo, faz a transmissão e aí eu não vou pegar todo o react dele porque eu peguei do quarto gol, que aí já imagina que é a hora que ele entregou as pontas, né? Que ele desanimou, então vamos ver aí, eu acho que isso aí já vai render bastante, hein? Farid é muito da hora, muito gente boa, aliás, é um dos caras que eu mais admiro aí no meio da media alternativa, mas ele sofre com esse grêmio, hein, mano? Vamos ver aí, bora. Bem, o Palmeiras vai fazer mais gol que no jogo com o Goiás, vai ser a pior goleada do Campeonato Brasileiro, isso é uma vergonha, é uma vergonha, vergonha, vergonha de estar se vendo nesse time do Grêmio. Porra do cacete, eu tô, eu não quero falar porque eu vou dizer muita merda, e eu tô de saco cheio porque esse time me assusta, me preocupa. E o Palmeiras brinca, treina, vai botar 10 caras, pode botar quem quiser. Não adianta, gente. Sérgio, é osso duríssimo. Com esse elenco aí vai ser duro, o campeonato inteiro. Fiquem com a gente no pós-jogo aí, o Farid vai estar explicando também, tentando... Não vou estar explicando nada, não tenho que explicar essa bosta. Eu vou dizer o que tá acontecendo, que o Grêmio tem que contratar, se não contratar vai morrer. Eu não vou ver o Grêmio morrer de novo. Kahneman saiu, entrou o André. Isso, Kahneman saindo pra entrada do André, vamos ver quem... Deixa eu ver se tem um pouquinho do pós-jogo, cara, pô. Nossa, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que ele já tava indo pro banheiro. Vamos ver. 2 a 0, Fluminense. 2 a 0. Caramba, mano. Pô, e... Aqui tem mais ele aqui, vamos colocar aqui mais um pouco. E aí o Grêmio volta de uma Série B que foi horrorosa no passado, que foi sofrida jogo a jogo, se pariu bigorna pra ganhar, se viu o Grêmio tomar dois gols de goleiro do CRB, se viu o Grêmio perder pro Criciúma e tomar chocolate do Criciúma e o Criciúma da Olé, se viu o Grêmio perder pro Sampaio Correia, puta merda, não aguento mais. E aí tu volta e tu vê o Grêmio perder, perder não, mas tá ganhando o jogo, mas tomando o chocolate do Bragantino e cede o empate por causa do Diogo Barbosa. Aí tu vê o Grêmio jogar com o Palmeiras e o Ruvini e fazer 3 pênaltis, 3 pênaltis, 3 pênaltis. Super chat. Luiz André Barbosa, essa defesa é medíocre. Jogadores de Série C e ainda por... Super chat. Caramba, aqui depois ele mandou um recado aqui pro presidente, quer ver? Alberto Guerra. Deixa um pouquinho aqui, ó. O que que o senhor já cumpriu que o senhor prometeu? O senhor prometeu contratar jogadores. Contratou. Várias nabas. Dois e trezentos. O senhor prometeu títulos pro Grêmio. O Grêmio já ganhou títulos. A Recopa, a Gaúcha e o Gauchão. O senhor prometeu que o Grêmio voltaria pra Libertadores. Vai voltar pra Libertadores com esse time, presidente? Não. Vai voltar como pra Libertadores, presidente? O senhor prometeu que o Grêmio não iria deixar mais o seu torcedor sofrer. O torcedor tá sofrendo, presidente. O torcedor tá sofrendo, presidente. O torcedor tá magoado. O torcedor não aguenta mais. O torcedor não suporta. O torcedor sofre, presidente. O senhor quer cem mil sócios. Tá quase batendo nos cem mil sócios. Mas quem? Ele vai abaixando o tom, quase chorando. Cara, que figura é o Farid, mano? Cara, que sensacional. De verdade, senhor. O cara que eu respeito muito, que eu gosto muito. E porque você vê que é, mano, totalmente sincero. Totalmente dele mesmo. Ele não faz nenhum personagem. Ele é isso daí mesmo. E, enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição da live dele, né? Do react, que aí tem mais coisas, né? Quis mais pegar o último jogo, o último gol e o pós. Porque, obviamente, que ele estaria full pistola, né? Mas é isso, mano. Farid, gente boa demais. Deixa sua inscrição aqui no nosso canal. Sua inscrição lá no canal do Farid também. E é isso, mano. Palmeiras 4x1 no Grêmio. Olha, as previsões do jogo estavam realmente pra uma goleada, né? Mas eu não esperava que fosse 4x1, assim, do jeito que foi. Não tomou o gol ali no final do primeiro tempo. Mas um jogo muito tranquilo. E, enfim, né? Realmente o Grêmio precisa se reforçar mesmo. Senão vai ficar embaçado. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal. Tamo junto. E aí